Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Médico de Nossas Almas, psicofonia recebida pela médium Xerlene Soares Campos, no Núcleo Cerfus Maria de Nazaré, interpretada por Ana Paula Lallucci, música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho. Ovelhas e Lobos Jesus, diante dos seus discípulos, disse Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos vorazes. Naquele instante, ele estava alertando todos aqueles que iriam levar o bem, o esclarecimento, a boa nova. Todavia, em nenhum momento ele mandou que se perseguissem os lobos, que os lobos fossem enxotados, que fossem discriminados. Assim é, meus filhos, que nós, caminhando na terra, às vezes repletos de boa vontade, de confiança, somos perseguidos, somos traídos. Porém, não podemos, de forma nenhuma, perseguir o agressor, mas, antes, fazer com que ele possa crescer, vendo o nosso crescimento. Que ele possa mudar da posição de alguém que ataca e agride para alguém que observa e, ao mesmo tempo, encontra dentro de si os recursos necessários para também fazer o mesmo, crescer. Nos trabalhos do dia-a-dia, em que as pessoas são obrigadas a conviver com os seus semelhantes, existem, muitas vezes, desajustes dolorosos, decepções, problemas. Mas devemos nos comportar como aquele que realiza a sua tarefa, que cumpre o seu dever, entendendo que nem todas as pessoas possuem a mesma postura diante da vida, diante das dificuldades. No âmbito familiar, quantas vezes nos deparamos com situações frustrantes, com tantos sofrimentos, porque, na verdade, os berços terrenos são berços de muita dor, de muita necessidade, de aprendizagem, de relacionamento, resgates, às vezes, muito dolorosos. No entanto, a nossa posição deve ser a daquele que ajuda com o exemplo, que se fortifica no bem, que se alicerça na fé, porque todos os problemas um dia terão a sua solução, um dia terminarão. Todos vivem um estágio na terra, e é como se Jesus nos dissesse, ainda hoje, tão atual ele é. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Meus filhos, sejam prudentes, na verdade, devem se precaver sim, senão Jesus não teria dito isso, mas, principalmente, ele mandou que fôssemos vigilantes, que não deixássemos realmente chance para sermos feridos, mas, no instante em que fôssemos feridos, soubéssemos nos comportar, sem retribuir agressão com agressão. É assim que o Mestre nos ensina.